Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou o Parque Eólico de Sergipe. O parque, que foi construído no município de Barra dos Coqueiros, tem capacidade para produzir energia suficiente para abastecer uma cidade de 120 mil pessoas. Veja como foi a inauguração da obra. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui todas as companheiras mulheres aqui presentes. E também aos nossos companheiros homens, saudar a todos os presentes e dizer da minha felicidade de estar aqui em Sergipe, nessa manhã e nessa tarde. Cumprimentar essa pessoa especial, que é o governador Marcelo Deda. Marcelo Deda, para mim, é um grande amigo. É também uma pessoa que eu estimo e admiro, porque é muito bom você conviver com gente que você admira. Não sei se vocês sabem, mas, como todo mundo, eu fui conhecendo o Deda aos poucos. E uma das coisas que mais me encantam no Deda é a capacidade de juntar dois aspectos. De ser essa pessoa extremamente energética, essa pessoa guerrida, que luta pelo seu Estado, que vai atrás do desenvolvimento do seu povo, que briga por dar casa própria para os sergipanos, que luta contra a desigualdade aqui no Estado, que quer pontes, estradas, que traz um bilhão de investimentos e me dá essa caneta que vale um bilhão. Mas o Deda é também uma pessoa que fala, além de falar com a razão, o Deda é uma pessoa em quem se pode confiar, porque o Deda fala com o coração. O Deda é sensível para a vida das pessoas. Fala uma linguagem que vem da imensa capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. E falar e sentir aquilo que cada um de nós, seja a presidenta, seja um prefeito, seja um governador, seja um companheiro ali do MST, seja um agricultor, um empresário ou seja um brasileiro ou uma brasileira, seja um amigo que vem dos outros países do mundo, seja um amigo que vem dos outros países do mundo, sentem. E é por isso que hoje também eu estou muito feliz por estar aqui em Sergipe. Queria cumprimentar a Eliane Aquino. A Eliane, ela é uma mulher de fé e teve, como o Deda descreveu, um papel fundamental quando a seca bateu feia aqui no Nordeste, em especial no Sergipe, e todos nós tivemos de arregaçar as mangas e colocar o bloco na rua e enfrentar a seca. Queria cumprimentar também o ministro de Minas e Energia, ministro Edson Lobão, Os demais ministros que me acompanham nessa viagem, o ministro Pepe Vargas, do desenvolvimento agrário, Gastão Vieira, do turismo e José Alito, do gabinete de segurança institucional. Eu sempre cumprimento o vice-governador de Sergipe, lembrando que ele é um dos grandes lutadores pela democracia em nosso país. Queria cumprimentar dois ex-governadores desse Estado que deram a sua contribuição para o desenvolvimento de Sergipe. Primeiro, o senador Albrano Franco, ex-governador. Depois, o atual prefeito eleito de Aracaju, ex-governador, com o qual eu tive um relacionamento quando era ministro de Minas e Energia, João Alves. Queria cumprimentar o desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça. Um querido parceiro, muito querido parceiro, que muito ajudou e ajuda, e tenho certeza ajudará o governo federal. O meu querido senador Antônio Carlos Valadares. Queria cumprimentar também os deputados federais, Antônio Carlos Valadares Filho e o deputado Laércio Oliveira. Queria cumprimentar o nosso prefeito aqui de Barra dos Coqueiros, o meu querido Ayrton Martins. E cumprimentar a primeira-dama, Eliane Martins, e através deles eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Queria também cumprimentar um velho conhecido, o senhor José Antônio Sobrinho, presidente da Desenvix, por meio de quem cumprimento os empresários que têm demonstrado confiança no desenvolvimento do setor energético do país. Queria cumprimentar cada um dos empresários que hoje estão aqui e contribuem para esse investimento aqui no Estado. Cumprimentar os trabalhadores do Parque Eólico e da Agricultura Familiar, os assentados também aqui presentes. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Quero dizer a todos vocês que, de fato, a semana passada, mais precisamente na quarta-feira, eu tive o prazer e o orgulho de anunciar pela televisão que nós iríamos reduzir a conta de luz de todos os brasileiros. Precisamente, desde o dia seguinte, que era quinta-feira passada, a conta de luz das famílias brasileiras, de cada um de nós aqui, foi reduzida em 18%. E a conta de luz das empresas que recebem energia numa tensão mais elevada teve uma redução de até 32%. Isso significa que o Brasil está usando do poder que tem. Qual é o poder que o Brasil tem? O Brasil tem energia hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica, ela é uma senhora velha que vive muitos anos. Você consegue pagar essa energia quando você paga a sua conta de luz. Passa 30 anos, essa energia está paga. E, portanto, você não precisa mais pagar e pode devolver para quem já pagou, que somos nós, o quê? Aquela quantidade que você pagava e que não é mais necessário pagar. Então, você reduz isso. Além disso, o governo reduziu também os impostos, chamados encargos, que incidiam sobre essa energia. É óbvio que para muita gente era preferível que nós continuássemos pagando. É óbvio que isso não é justo, não é correto e não é republicano, nem tampouco ético. E, por isso, o correto é devolver para quem pagou. E quem pagou foram os 190 milhões de brasileiros. E é para eles que se devolve, reduzindo a conta de luz. Naquele momento, no meu pronunciamento, eu afirmei que o Brasil tinha energia suficiente para atender a população e garantir a continuidade do nosso crescimento. Porque um país precisa de energia para tudo o que faz, precisa de energia para as suas indústrias, precisa de energia para botar a sua agricultura funcionando, precisa de energia para seus serviços, para o seu comércio, precisa de energia para tudo. Ter energia significa garantir que o país cresça. Por isso, desde o início do governo do presidente Lula, há 10 anos atrás, quando eu fui para o Ministério de Minas e Energia, essa era a nossa maior preocupação. Qual seja, assegurar que o Brasil tivesse energia no curto, no médio e no longo prazo. Fizemos uma reforma e essa reforma deu muito trabalho. E ela acabou em 2004. Em 2004, nós acabamos a reforma. O que era essa reforma? Era garantir, primeiro, que o país voltasse a investir em energia elétrica, porque ele tinha parado de investir. Para vocês terem uma ideia e lembrar um pouco, naquela época, a Eletrobras não podia investir, estava proibida. A Furnas estava proibida, a Eletronorte estava proibida, a Eletro-Sul estava proibida. Todas as empresas estatais do país estavam proibidas de investir. Tinha uma decisão e uma regulamentação que impedia essas empresas de investir, porque a ideia era privatizá-las. Então, elas não precisariam de investir. Ao mesmo tempo, o setor privado não sabia e não tinha garantias de estabilidade para investir, porque nada funcionava, incluindo aí o mercado atacadista de energia, que não pagava ninguém, não recebia ninguém e era, estava paralisado. Quando nós iniciamos o processo, a primeira coisa que nós fizemos foi voltar a deixar todo mundo investir, o setor público e o setor privado. Foi por isso que o Brasil, que era um país que só tinha hidrelétrica, o que é muito bom ter hidrelétrica, porque essas senhoras que a gente constrói, elas duram muitos anos. Elas, você paga a energia em 30 anos e elas duram mais de 100 anos. Então, o país ganha, no mínimo, 70 anos. Eu estou vendo ali o Edivaldo me olhando e eles não botaram o seu nome na minha nominata, viu, Edivaldo? Porque eu jamais esqueceria de você se tivesse aqui. Depois desse aparte, eu continuo. E aí, o que que acontece? Elas são boas, mas é importante. É que nem aquilo que uma dona de casa do interior fala. Eu não vou botar meus ovos numa só cesta, vou botar meus ovos em várias cestas. E aí, o que que nós quisemos? Diversificar as fontes de energia. E aí, eu estou muito feliz hoje, Edivaldo, porque eu estou aqui numa das fontes novas que nós introduzimos na matriz energética brasileira que é eólica. Não tinha, em 2003, uma usina que produzia energia eólica que fosse uma usina consistente. Existia um experimentinho aqui, outro experimentinho ali. Agora, um parque eólico como esse aqui, Parque de Barra dos Coqueiros, não existia. Então, nós introduzimos energia eólica, energia térmica. De que origem? De gás. De gás, introduzimos uma diversificação na biomassa, expandimos a nuclear, criamos uma diversidade de fontes, água, vento, diesel, gás, carvão e energia nuclear. Quando nós fizemos isso, Deda, e você hoje, aqui, o seu Estado está dando uma contribuição para essa diversidade, nós melhoramos a segurança da matriz brasileira. E aí, é assim que funciona. Quando tem pouca chuva, porque você tem de confiar em chuva, quando tem pouca chuva, é necessário que haja energia das termoelétricas. Você aumenta a energia produzida pela termoelétrica. Por que é que a energia hidrelétrica entra primeiro? Porque ela é mais barata. Então, quando tem pouca chuva, você não vai gastar tanta água, então você faz as térmicas funcionarem. Para vocês terem uma ideia, no passado, tinham 4 mil megawatts de térmicas. Hoje, nós temos 14 mil. No passado, nós tínhamos um setor elétrico que, quando precisava, não conseguia importar energia do sul para o sudeste e para o nordeste, nem levar energia do norte para o sudeste e do nordeste para o sudeste. Hoje, estava uma confusão. Hoje, nós temos 121 mil megawatts de energia. Para vocês terem ideia, eu estive há três dias atrás no Chile. O Chile não tem 10% de energia que nós temos. 10% nós temos, e vamos dobrar esses 121 mil megawatts em 15 anos. É uma tarefa gigantesca para o Brasil. Mas de tudo isso, o que tem de ficar claro é que o Brasil tem energia suficiente para crescer. E se pessoas, talvez, mal informadas, desavisadas, disseram que o Brasil ia ter racionamento, elas estão completamente equivocadas. E, inclusive, eu asseguro a vocês, vão parar de falar isso, porque contra a realidade, contra fatos, não há argumentos, já dizia o povo. Assim sendo, eu quero dizer duas coisas nessa área. Primeiro, a conta de luz vai ser reduzida a cinco. Segundo, não vai faltar energia para esse país crescer. E aí, eu aproveito, porque estou aqui num parque eólico. Um parque eólico, sempre é um imenso prazer, porque além de gerar energia, como disse o proprietário aqui do parque, é uma beleza ecológica. É só olhar que ele também é algo muito bonito, muito plástico. Eu aproveito para dizer o seguinte, este ano nós vamos bater um recorde e o recorde é qual? Vai ser o ano que mais energia vai entrar na nossa matriz. de geração de energia, serão 8.500 megawatts. Vocês estão vendo que aqui está sendo gerado 34,5 megawatts. Eu estou falando que no Brasil inteiro vai entrar 8.500 megawatts. E de linha de transmissão, porque esse país continental, ele é cortado de norte a sul por linhas de transmissão, porque quando volta energia num Estado, você transmite aquele que tem sobrando para aquele Estado e vice-versa. de linha de transmissão, vão entrar em torno de 7.400 quilômetros de linha de transmissão. Então, além do que nós fizemos no passado, este ano estão abadurecendo investimentos muito expressivos. Por que que eu fico falando nisso? Porque energia é igual à melhor condição de vida. Por exemplo, para os agricultores familiares, nós fizemos um programa chamado Luz para Todos, que levou energia no interior do nosso país, porque não tinha energia. Hoje, nós somos um dos países que está conseguindo chegar cada vez mais próximo de ter energia em todos os lares desse país, para todas as indústrias desse país. Por isso, hoje, quando eu vi uma reivindicação sobre o Luz para Todos, eu fiquei, falei para o Brasil, vamos providenciar, porque hoje nós temos todas as condições para chegar à mais afastada comunidade e garantir a ela energia elétrica. Nesse caso, era uma reserva extrativista. E nós vamos levar energia a esses lugares. Então, eu queria dizer para vocês, o Brasil, com mais essa contribuição da usina de Barra dos Coqueiros, com várias contribuições que vêm de cada lado, como vários afluentes chegam no Rio, têm energia suficiente para assegurar que este será um ano de grande crescimento das nossas oportunidades. O que é um ano de grande crescimento das nossas oportunidades? É um ano primeiro. Primeiro, nós vamos ter, esse ano, a possibilidade de ver amadurecer tudo o que nós fizemos durante os dois últimos anos de governo. Primeiro, uma coisa que era fundamental era o compromisso de continuar reduzindo a desigualdade. porque esse é um dos maiores e mais importantes compromissos, além da razão moral e ética, porque é muito ruim você conviver com o seu semelhante estado de miséria, tem uma razão econômica. Nenhum país, nenhum país, nenhum país dos grandes, deixaram de considerar o seu mercado consumidor. O nosso país tem petróleo, tem minério, tem agricultura e tem indústria, mas tem 190 milhões de pessoas. Esses 190 milhões de pessoas são uma riqueza desse país. É porque nós somos 190 milhões nesse país continental que nós somos um país que, como o Deda mostrou, os investidores olham e sabem que aqui tem oportunidades. Nós não somos um país nem pequeno nem com pouca população, então temos de zelar por ela, temos de assegurar que ela seja consumidora, trabalhadora, empreendedora, que ela possa comprar celular, geladeira, carro, casa, que ela possa ter acesso a bens de consumo, sim. Isso é condição de cidadania, não há cidadão que não tenha acesso à renda, não há. No passado, nós sabemos que o Brasil teve momentos que cresceu e, apesar dele ter uma população de 80 milhões de pessoas, ele crescia para metade só, para 40 milhões, isso nós enterramos nos últimos dez anos. Nós, hoje, temos certeza que crescer significa incluir todos os brasileiros. os benefícios dessa inclusão social, mas tem várias outras medidas que nós tomamos e que vão amadurecer. A queda dos juros, o Brasil não precisava, do ponto de vista macroeconômico, de ter a maior ou estar entre a segunda ou a terceira maior taxa de juros do mundo, justamente porque ele tinha mudado. primeiro, ele era um país e é hoje, cada vez mais, com a sua, seu endividamento sob controle. A nossa dívida em relação ao produto interno bruto é uma das mais baixas do mundo. Um, dois, temos grandes reservas, reservas de dólares. Hoje, temos 378 bilhões de dólares de reserva. Não temos mais de recorrer ao fundo monetário, pelo contrário, aprovamos empréstimos ao fundo. Outra questão fundamental, a crise que bateu nos outros países do mundo, como é que ela foi resolvida? Ela foi resolvida cortando o emprego, tirando o direito social, reduzindo o salário. Tem países na Europa que têm 60% de desemprego entre a população jovem. nós, hoje no Brasil, vivemos uma situação especial. Nós vivemos uma situação de pleno emprego. O dado de novembro é que chegamos à menor taxa de desemprego das últimas duas décadas, 4,9%. Além disso, nós viemos com uma política de geração de emprego com carteira assinada. E mesmo com 4,9%, oscilando de 5,6 para 4,9%, nós chegamos a gerar este ano um número, que, para os países desenvolvidos, é estarrecedor, um milhão e trezentos mil postos de trabalho com carteira assinada. Asseguramos também que era importante que houvesse uma redução no custo do trabalho para segurar nossa competitividade. nós não somos a favor de tirar direitos do trabalhador. Por isso, reduzimos impostos sobre a folha de pagamento de todas as empresas que pudemos. Começamos reduzindo de três setores. Fomos, esse final de ano de 2012, para 40 setores. E agora chegamos a 42, quando o setor da construção civil e o comércio também entram nesse regime de diminuição do pagamento da incidência de tributação sobre a folha. E agora, ao mesmo tempo, lançamos grandes programas de logística em ferrovias. Esse país é continental, tem de investir em ferrovia. Um país desse tamanho, que produz minério, que produz grãos, que produz etanol, tem de ter ferrovias para baratear o custo da comercialização, do transporte, da exportação e do consumo. Rodovias, portos e aeroportos. No caso de aeroportos, nós voltamos a investir em aeroportos regionais. É um absurdo que nós tenhamos essa dimensão e não tenhamos aeroportos com voos suficientes. Por isso, começamos agora com 270 aeroportos regionais. Mas o melhor não é isso, não. O melhor é que nós sabemos que só vai ter voo para essas cidades e, por isso, conversamos com cada governador sobre as cidades se nós subsidiarmos as passagens num primeiro momento. Subsidiar significa nós reduzirmos os custos cobrados nos aeroportos e também manter um diferencial entre as passagens de ônibus e as passagens de avião. Queremos construir no Brasil uma forte, muito forte aviação regional. Aqui, aqui no Sergipe, vão ter aeroportos regionais contemplando as principais cidades do interior. Isso é que nem as pontes que o DEDA briga para fazer. É uma ponte, só que essa é aérea. O DEDA briga muito para que a gente complete as pontes aqui do Sergipe, no que fez muito bem. E hoje nós inauguramos a ponte Gilberto Amado. Eu queria dirigir uma palavra aos prefeitos antes de falar para os agricultores. Nós, ontem, prefeitos, lançamos muitos de vocês, eu vi lá na reunião, esse projeto que é o grande projeto de reforço da federação no Brasil, que é fazer com que os prefeitos tenham recursos para investimento, tenham recursos para assegurar e melhorar a qualidade dos serviços. outros. Esse projeto é de 66 bilhões de reais e 800 milhões. Ele contempla investimento em saneamento, água e esgoto, drenagem, proteção de encostas, escolas, mobilidade urbana, retoescavadeiras, motoniveladoras, creches, postos de saúde ou as unidades básicas de saúde, creches, cobertura de quadras esportivas, entre outras coisas. Por isso, prefeitos, se apressam quanto mais rápido nós liberarmos o recurso, melhor para os municípios e para o Brasil, melhor para todos nós. Eu queria dizer aqui, antes de concluir essa parte, que para mim foi muito importante ver esse um bilhão de investimentos anunciados em Sergipe. O DEDA tem razão, um bilhão é dinheiro em qualquer lugar do mundo. E esse um bilhão aqui investido vai significar sim melhoria de renda, emprego, melhor qualidade de vida para todos os sergipanos e, por consequência, para nós todos do Brasil. Eu queria acabar falando das retroescavadeiras e das motoniveladoras. E, por isso, nós estamos iniciando esse processo pelos municípios com menos ou de 50 mil habitantes, de 50 mil para baixo. Nós queremos dar aos prefeitos os instrumentos para que eles possam atuar sobre as suas estradas estradas vicinais. Estrada vicinal é que nem veia do nosso corpo. Leva vida, energia, saúde, educação e transporta os alimentos para todas as cidades do nosso país. Por isso, nós que temos um compromisso com essa imensa parcela do nosso campo, que é formada de assentados, agricultores familiares, pequenos produtores, responsáveis pelo alimento que nós comemos na nossa mesa, precisamos assegurar que eles tenham as melhores condições possíveis para escoar sua produção. Eu tenho muito orgulho de um programa, aliás, de dois programas. Um é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O outro é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para as Escolas do País. Esses dois programas juntos, associados com as escolas, com as estradas vicinais, com o Pronacampo, que leva a educação ao campo e com Minha Casa Minha Vida Rural, muda a face do campo no país. É um programa e é uma ação que respeita o agricultor, que respeita o assentado. Agora, vocês podem ter certeza que nós iremos não só cuidar da compra de terras e da reforma agrária, mas eu vou cuidar. E aí eu quero dizer isso para vocês, eu vou cuidar. E acho que todos vocês do movimento têm de cuidar também, cuidar da qualidade dos assentamentos, do fato que os assentamentos têm de ter tecnologia, têm de ter acesso ao Bolsa Família, ao Brasil carinhoso, ao Minha Casa Minha Vida, a todos os programas sociais. E eu falo isso por conta dessa experiência que o Deda relatou aqui. Nós enfrentamos, sem dúvida, a pior seca de muitos anos. Essa seca só não foi um desastre porque tinha toda uma rede de proteção social. Passava pelo Bolsa Família. Chegou no Brasil carinhoso porque, no meio da seca, nós passamos a pagar R$ 70,00 por pessoa de família que tivesse criança de 0 a 15 anos, criança e jovem. Porque a cara da pobreza no Brasil, ela é muito perversa. Ela incidia sobre criança, principalmente de 0 a 5 anos. Esse programa, chamado Brasil Carinhoso, que faz parte do Bolsa Família e do Brasil sem Miséria, é um programa que ajudou o Brasil a tirar este ano de 2012 da pobreza extrema, da Miséria. 19,5 milhões de pessoas. Nós vamos chegar até o final do ano, e aí é meu apelo final. Nós vamos chegar até o final do ano com a possibilidade de ter superado a miséria extrema de todos os 36 milhões que estão cadastrados hoje no CAD único do Bolsa Família e do Brasil carinhoso. Nós vamos chegar a isso. Agora, eu sei de experiência própria, com luz para todos, que sempre sobra gente de fora. E aí eu quero fazer um apelo aos prefeitos. Vocês têm aqui agora moto, nivelador e recto-escavadeira, vocês vão me fazer um grande ir para mim e para o Brasil. primeiro nós temos de ir atrás, através da busca ativa, atrás dos brasileiros e das brasileiras, que ainda estão na miséria extrema e por um motivo ou outro não se cadastraram. Nós precisamos de fazer uma busca ativa, porque esse país pela primeira vez vai ficar de pé e dizer assim, esse país acabou com a pobreza extrema. Esse país não tem mais gente, mais gente que tem renda menor de R$ 70,00 em nenhum lugar dele. Para isso nós agora vamos ter, depois que a gente completar ou paralelamente, melhor dizendo, que a gente completar a busca ativa, aliás, completar a redução dos 36, falta em torno de R$ 2,5 milhões. Nós iremos acabar isso antes nesse trimestre. Nós temos de ir atrás dos que não estão cadastrados. E para isso o Governo Federal só tem com quem contar nos prefeitos e nas prefeitas, nos governadores para dar impulso. Então, eu quero dizer para vocês que além disso tudo, além de ser um país que vai e está fazendo tudo para ter educação de qualidade, para ter acesso à tecnologia e escolas técnicas, para querer levar 100 mil brasileiros para estudar nas melhores escolas no exterior, nós temos de acabar com a miséria extrema. E isso vai dar para nós, brasileiros, uma outra condição, porque vocês podem ter certeza. Eu vou em todos os fóruns internacionais. Uma das coisas que faz com que todas as lideranças nos respeitem, todas, é que somos o país que teve o melhor desempenho do mundo no que se refere ao imenso desafio de reduzir sua desigualdade, fazer com que seu povo cresça junto com o crescimento do país. Por isso, eu queria dizer aqui, eu fico muito feliz aqui no Sergipe, porque eu estava olhando com o DEDA. É um estado da federação que mais reduziu a pobreza, que deu um passo firme nessa direção. E eu tenho certeza que vai ser um dos primeiros estados do país a superar a pobreza extrema. Obrigada. Você assistiu a inauguração do Parque Eólico de Sergipe. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O parque foi construído no município de Barra dos Coqueiros e tem 23 torres de 100 metros. A capacidade de produção chega a 34,5 megawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. A obra recebeu 125 milhões de reais em investimentos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.